oi pessoal falando e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o canhão de obsidian é mesmo e hoje só preciso pegar obsidian eu e ele estamos aqui mas pra isso eu preciso de redstone tnt e pra isso também eu preciso de obsidian aí hoje o vídeo vai ser diferente vai ser canhão de obsidian versus canhão de rocha matriz que é o bloco indestrutível hoje nós estamos aqui pra ajudar ele é o meu né é agora precisa de um agora precisa de um botão bom o botão qual o botão você quer zizi um laranja esse daqui esse aqui vou tirar o bloco de comandante aqui esse bloco feio e hoje eu vou mostrar pra vocês primeiro o canhão de obsidian todo mundo fala que é obsidian porque todo mundo tá acostumado com obsidian além de obsidiana né galerinha é verdade e só pra vocês e pra quem tá perguntando aí quem tá falando comigo essas duas meninas aqui são duas são minhas primas zizi e eleonora deixa eu colocar o botão aqui precisa de redstone daí vai aqui mesmo meu olho começou a doer não tem um bloco a mais ah não impressão minha é impressão sua não tem um bloco a mais uma explosão gigante porque vai explodir tudo aqui tá bom é fácil de fabricar tá tudo feito agora só falta colocar aqui ó ó ó ó ó vamos ver o que vai acontecer galerinha e tá pegando a nossa esmeralda isso é uma semente ah semente que susto que susto eu achei aquela esmeralda pelo menos encontro carmão lembra carmão não é um número tão raro assim né galerinha quem concorda aí é bom galerinha vamos ir para o próximo canhão que é o último uma bem rara aquela pedra de nácar sabe aquela pedra de arco-íris é rocha matriz essa aqui é que é o bloco mais indestrutível de todos é mais forte do que a obsidian que ela nunca quebra nem nem com a nem com a nem com a nem com a picareta mais poderosa de todo minecraft picareta mais poderosa do minecraft ainda assim não consegue destruir uma rocha matriz bom se você tiver no criativo você vai conseguir mas se você tiver no survival jogando sozinho normal não vai conseguir mas pessoal imagina um aerogol além disso de rocha matriz nós daí seria indestrutível o aerogol o bedrock gol ele nunca ia morrer é teria que dar infinitos tapas para ele morrer bom se tiver no criativo daí você vai conseguir matar ele o botão agora TNT você já pôs o botão não né não preciso colocar o botão botão chegou a hora chegou a hora mas para isso eu preciso tampar aqui embaixo mesmo eu preciso tampar embaixo do canhão para não sair estrago aqui no meu servidor vou esperar de voar aqui porque eu pareço um retardado voando mas preciso de uma tocha para iluminar aqui porque eu não consigo ver pronto vou colocar no lugar da poção de invisibilidade aqui aqui as TNTs estão prontas é que ela quebrou sozinha porque eu não coloquei carvão né deixa eu ver onde está a cabana TNT no lugar onde estiver a cabana TNT já é aqui né deixa eu pegar a rocha matriz para tampar para onde vai causar explosão nossa eu laguei o jogo quero essa tocha agora preciso voar colocar a rocha matriz aqui e botão bora lá bora lá meu irmão nossa pelo menos não foi uma explosão muito grande né nem conseguiu explodir essa rocha lá na rocha matriz é um bloco indestrutível a obsidian já não consegue quebrar com TNT imagina esse bloco aqui a rocha matriz nossa bolarinha deixa eu falar uma coisa aqui uma coisa uma coisa que mais que a gente pode construir aí não era só essas construções aqui e olha só o que que eu fiz aqui Zizi olha o que que eu fiz bom galerinha o vídeo ele vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado gostou deixa o like do vídeo de se inscreva aí no canal e deixa eu pegar um isqueiro primeiro cadê a perdeneira 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 aqui achei achei antes que eu exploda essa TNT aqui em 3 segundos vocês tem 3 segundos a minha cor favorita é azul vocês tem 3 segundos para deixar o like e se inscrever no canal antes que eu exploda essa TNT aqui faz 60 segundos vamos contar juntos meninas 1 2 3 explosão matou galinha bom galera eu vou ter que ir embora então tchau gente uma novidade eu estou construindo uma casa que vai ficar muito bonita vocês vão ver tchau tchau fala tchau Eleonora tchau as duas que estão aqui no meu vídeo são fantasmas no Minecraft tchau tchau fantasma fantasma